Vamos ao Centro Eletrônico da Notícia, ela está de volta trabalhando a beça, Samara Fagundes está aí com toda a disposição porque tem mais unidades de saúde para testagem, falando nisso, hein Samara, para o Covid-19, confere, é isso? Isso mesmo, Sérgio, são duas novas unidades que estão disponibilizando testes RT-PCR na capital sergipana. As unidades básicas de saúde são as unidades Santa Terezinha no Robalo e a unidade Max Carvalho no Ponto Novo, somando aí agora um total de seis unidades, essas duas são novas e já estão realizando esses testes, as outras quatro já realizavam e acontece das sete da manhã até as sete da noite, algumas unidades também funcionam de domingo a domingo, somente duas dessas unidades funcionam aí de segunda a sexta-feira, a listagem completa você pode acessar no portal a8se.com lembrando então dessas duas novas unidades, agora teste AJU que é um outro programa que também de realização de testes rápidos que a capital sergipana realiza, vai acontecer nessa sexta-feira na Fausto Cardoso a partir das oito horas da manhã, quinhentas senhas serão disponibilizadas. A informação, claro, é sempre testar e prevenir contra a Covid-19. As informações completas também na 8se.com. Sérgio? É uma excelente prestação de serviço na medida em que a testagem é fundamental. Fundamental.